Música Olha lá, estragou Estava rindo de nós Olha que bagaçoso, você viu? Aham Você não vai falar que não tem chave de roda Oi? Cara, não tem chave de roda, velho Tudo invasão, olha Tudo em favela Esse muro aí, olha, é pulsado mesmo Vamos pular pra cá Vai na outra favela lá, olha Ai, queijo Estragou alguma coisa, direção Direção Olha, direção Só preágio, só preágio Não tem chave de roda, não tem chave de roda Não tem chave de roda, não tem chave de roda